E aí pessoal, beleza? Eu sou o Elton Souza e esse é um tutorial sobre o Finale. Nele a gente vai ver como inserir figuras no Finale através do teclado do computador. Essa é a forma mais prática de você se trabalhar. Então a gente vai usar a ferramenta Speed Entry Tool, que é justamente a ferramenta de inserção rápida. Ela é essa ferramenta aqui. Ela é uma cocheia um pouquinho deitada. Você vai clicar nela e no momento que você clicar nela vai aparecer esse quadro aqui. Esse quadro é o quadro de inserção de notas. Se eu movimentar os cores direcionais do teclado, que é a setinha para cima, setinha para baixo, setinha para o lado. Se eu movimentar para cima e para baixo, ele vai movimentando as notas. Se eu apertar para o lado, aqui como não tem notas inseridas, ele vai movimentando entre os compassos. No Finale, e usando essa ferramenta, cada figura corresponde a um número do teclado alfanumérico. O teclado alfanumérico, que tem as letras e os números logo acima. O 1 equivale à semifusa. O 2, a fusa. O 3 equivale à semicolcheia. O 4, a cocheia. O 5, a semínima. O 6, a mínima. O 7, a semibreve. E o 8, a breve. Note que quando eu estou inserindo aqui, apertando os números, ele está aparecendo pausa. Por padrão, na primeira vez que você for utilizar o Finale, você tem que desabilitar uma opçãozinha aqui, que aparece no menu Speed. Então, você clica na ferramenta e vai desabilitar essa primeira opção aqui, que é o Use Mid Device. Com essa ferramenta habilitada, seria possível você inserir notas no Finale, tocando em um teclado Mid. Então, eu vou desabilitar ela. E se eu quiser, eu também posso desabilitar essa opção aqui, que é pular para o próximo compasso. Essa opção é um tanto boa, mas depende do caso. Eu gosto de desabilitar. Voltando aqui. O 1 vai equivaler à semifusa. O 2, a fusa. O 3, a semicolcheia. O 4, a cocheia. O 5, a semínima. O 6, a mínima. O 7, a semibreve. E o 8, equivale a breve. Você só tem numeração do 1 ao 8. O 9 e o 0 já serve para outra coisa. Com essa ferramenta, a gente está usando basicamente atalhos. Então, é muito importante você ir utilizando o Finale e ir se adaptando a esses atalhos, para tornar a escrita um tanto mais fluida. Essa parte aqui é basicamente treino. Você vai treinar, treinar, treinar e ganhar a habilidade de copiar com o teclado. Bom, mas se eu quiser inserir pausa. Para inserção de pausa, você vai colocar a figura que você quer, não importa qual é a nota. E vai apertar a tecla Backspace. Que é uma tecla que fica logo acima, geralmente, da tecla Enter. Às vezes ela vem assinalada com uma setinha apontando para o lado esquerdo. Isso serve para qualquer pausa de qualquer figura. Então, se eu quiser uma pausa de colcheia, então aperto o 4, que estou inserindo a colcheia. E aperto o Backspace. Caso você queira fazer notas ligadas, com essa ligadura de prolongamento, você vai apertar a tecla Igual ou a tecla T. Outro atalho interessante é você colocar a apogiatura. Então, se eu quero colocar uma apogiatura antes de uma nota, é importante escrever primeiro a apogiatura. Então, eu coloco a nota que eu quero na apogiatura e aperto a tecla ponto e vírgula. E depois insiro a nota real. Por mais que ele fique assim, meio imprensado, meio acorchado, meio juntinho demais no final. Você só clicar do lado de fora aqui, com o mouse, ele já expande. Outro atalho interessante para a hora da cópia é a inserção de notas pontuadas. Se eu quero colocar uma nota pontuada, eu aperto a nota que eu quero e só aperto a tecla ponto. Depois, posso continuar a minha digitação. Lembre-se que no começo do vídeo, eu desabilitei a opção de pular para o próximo compasso. Então, é importante eu, com essa tecla direcional do teclado, apertar para o lado direito para ele ir para o próximo compasso. Pode ocorrer de eu ir inserindo notas que já não comportam mais no compasso. E se por acaso eu for passar para o lado direito, ele vai aparecer essa mensagenzinha aqui. Justamente dizendo que o compasso tem mais figuras, mais valores do que ele comporta. Aí você pode dar uma analisada e só apertar aqui. Delete as notas extras. Ou pode mover para o próximo compasso. Notem que, quando eu vou fazer uma figura apenas, assim que eu passo para o lado, ele já insere as pausas automaticamente. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, para nos ajudar na criação de próximos tutoriais. Um abração a todos. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti